Embora eu não goste muito do termo, no vídeo de hoje eu vou te mostrar 7 canais dark que você pode copiar e colar trazendo aqui pro Brasil, inclusive vou te mostrar como fazer isso E quando eu digo copiar e colar, eu preciso te alertar que isso não quer dizer que você não vai precisar trabalhar Com certeza você vai precisar se esforçar na mesma proporção do que um canal que você cria o conteúdo, um conteúdo original como é o caso do meu Todos os canais no YouTube precisam de esforços Quando você pega e se inspira em um nicho, copiar exatamente você não vai fazer isso Mas quando você se inspira em um nicho lá de fora, você pega algo que já é validado e traz para o Brasil Ou mesmo que você se inspire em canais que deram certo aqui no Brasil Você está pegando algo que já validou, que construiu a audiência e fica mais fácil de você conseguir crescer o seu canal Como eu disse, no vídeo de hoje são 7 canais que eu vou te dar de exemplo Inclusive já vale o seu like simplesmente por você estar vendo que a minha voz está me abandonando Então desce aí, clica no botão de curtir e bora pra mais um vídeo Fala aí, parável! Tudo numa boa, John Wayne chegando para mais um vídeo E com uma voz hoje mais sedutora do que nunca Bom, falando sério agora, um pouco rouco, mas faz parte do jogo A gente não pode é dar desculpa Quem quer faz, quem não quer arruma desculpa No vídeo de hoje eu separei então 7 canais para te mostrar, para você pegar de exemplo E vou te mostrar em um deles como que você pode pegar o roteiro desse vídeo Adaptar obviamente, você não vai simplesmente fazer uma cópia escarrada do vídeo Você vai reescrever esse vídeo e aí tornar um conteúdo único trazendo aqui para o Brasil Antes de mais nada, desce aí, te inscreve, ativando as notificações Porque aqui você vai aprender a criar, a crescer e a monetizar canais no YouTube E você que quer aprender comigo, se tornar meu aluno O Dark Money, meu treinamento completo Onde eu ensino como criar canais sem mostrar o seu rosto e sem mostrar a sua voz Está com vagas abertas O preço promocional e o link é o primeiro aqui da descrição Desce aí, clica lá e agora bora para a tela do computador Bom, o primeiro canal que eu separei para te mostrar hoje é o Amazing Stock Ou traduzindo aqui já para o português, o Stock Incrível Canal com 673 mil inscritos E você pode ver que ele traz um conteúdo de curiosidade, mas muito mais voltado para a arqueologia Se fosse escolher um nicho para esse canal, seria o nicho da arqueologia Curiosidades arqueológicas Olha só o último tema 12 achados de artefatos antigos mais incríveis 12 achados arqueológicos mais incríveis Eles têm alguma coisa com o número 12, né? Estão utilizando uma sequência de títulos, inclusive, repetidos Se você está começando o seu canal hoje, eu não recomendo que você repita tantos títulos assim, tá? Se o seu canal ainda não atingiu monetização Não, não é bacana você repetir títulos Isso é avaliado na hora de aprovar ou não a monetização de um canal Faça pequenas variações Depois que monetiza, o YouTube dá meio que uma relaxada Mas, no começo, faça variações dos títulos Já fica uma dica extra Bom, o canal Amazing Stock, você pode perceber Que são vídeos de artefatos Vídeos que você encontra facilmente na internet Imagens que você transforma em vídeos dando movimento, tá? Basicamente é isso o conteúdo Uma narração, essas imagens e os vídeos E thumbnails muito chamativas É o que acaba trazendo essa quantidade de inscritos E essa quantidade de visualizações para o canal São 756 mil visualizações nos últimos 30 dias Gerando uma receita em média de 189 a 3 mil dólares Para trazer esse conteúdo John, como é que eu faço para criar um conteúdo similar Ao do Amazing Stock ou do Stock Incrível? Você vai clicar, escolher um vídeo que você quer E você vai entrar no site ytscribe.com Que é um site onde você vai pegar aqui a URL do vídeo Trazer para cá, colar E vai pedir para ele transcrever o vídeo O que vai acontecer? O YouTube Scribe vai gerar para você todo o roteiro deste vídeo Cada palavra que foi dita é lida pelo YouTube Scribe E acaba gerando aqui o conteúdo, o roteiro completo do vídeo Para você trazer para o seu canal O que você precisa fazer? Não só traduzir isso, mas traduzir reescrevendo Colocando algumas palavras um pouco diferente De verdade, cara, se você só traduzir Provavelmente vai passar Mas para não dizerem que eu estou ensinando Da forma errada Eu prefiro que você reescreva o artigo Tá? Estou fazendo o login aqui no chat EPT Enquanto eu faço isso Hoje em dia você já não precisa mais Reescrever artigos É simples demais Você simplesmente cria uma conta no chat EPT E pede para que ele faça a tradução para você Quer ver? Traduza reescrevendo este artigo Para o português BR Qual artigo? O artigo que eu acabei de copiar Dou um enter aqui Ele vai traduzir já reescrevendo Você pode perceber que o meu chat EPT aqui É meio cheio de coisinhas É a extensão IPRM que eu utilizo aqui Recomendo sempre, tá? Depois que você fez isso Você pode narrar este texto Ou você pode levar este texto Para uma ferramenta de inteligência artificial Narrar para você Como o Clipchamp, por exemplo Que eu já mostrei em vários vídeos A ideia deste vídeo aqui Não é te ensinar a criar os vídeos Mas sim te dar exemplos de canais Então, para você aprender a criar os vídeos Tem outros vídeos aqui no canal Basta você dar uma pesquisada Agora, bora para o próximo nicho O próximo canal que eu separei aqui É o Wonder Why Ou Imagino Por Que O canal está com 811 mil inscritos E o tipo de conteúdo que ele traz É mais voltado a curiosidades históricas As piores previsões da história Por que os países mudam suas bandeiras Esse aqui eu não vou ler Para não ter problema com o vídeo 75 fatos inúteis sobre os países do mundo Enfim, cara É este o tipo de conteúdo Que é produzido aqui no Wonder Why John, quanto ganha um canal desses? A média de visualizações que ele fez Também está na casa dos 722 mil Nos últimos 30 dias Segundo o Social Blade De 181 a 2.9 mil dólares Segundo as estatísticas que eu imagino Eu acredito que o nicho de história Aqui no Brasil Trazendo para o conteúdo regional Nós teríamos aí uma média de 1 dólar de CPM Então, ele teria feito 722 dólares nos últimos 30 dias Trazendo isso para o real brasileiro Nós temos na cotação de hoje 3.789 dólares mensais Com este tipo de canal E você pode ver que a frequência do Wonder Why Não é uma frequência tão alta assim Há dois meses atrás Há quatro meses atrás Há seis meses Eles publicam um vídeo A cada dois meses John, esse tipo de canal Continua crescendo? Continua Porque é focado em conteúdos atemporais E isso é o que eu chamo de você criar Uma fonte de renda passiva Aqui no YouTube Você tem um trabalho Para crescer esse canal Mas depois você tem um trabalho Muito menor Para manter este canal E continuar sempre recebendo dinheiro De forma que Aquele esforço todo Que você teve no começo Gera frutos para você Praticamente eternos, cara O nosso próximo canal aqui É o Practical Winslow Ou Sabedoria na Prática Um canal um pouco mais voltado Para o desenvolvimento pessoal Conteúdo 100% dark Vídeos de bancos de imagens Você pode perceber aqui Ou então Utilizando o VideoScribe Ele também faz Desse tipo de vídeos E voltados para desenvolvimento pessoal Você pode fazer exatamente O que eu fiz No comecinho desse vídeo Pegar os textos Desse vídeo aqui Reescrever Trazer para o português Isso vai com certeza Monetizar Independente de você utilizar Uma voz neural ou não Ou você pode também Pedir para o chat GPT Criar os conteúdos Quando você pega um tema Por exemplo Oito razões pelas quais A maioria das pessoas Sempre será pobre Esse aqui teve 27 mil visualizações E um vídeo postado Há três dias É um tipo de tema Cara Que vai sempre atrair Visualização Independente do país Que você esteja Você pode por exemplo Vir aqui no Sabedoria Prática Colocar os mais visualizados E aí trazer esse tipo De conteúdo aqui Para o Brasil também Thumbnails bastante simples De fazer Mas essas thumbnails Com avatares Assim com bonequinhos Funcionam bem demais E já eram muitos cliques Você pode ver aqui No começo do canal Eles utilizavam o VideoScribe E hoje já fazem Com bancos de imagens E funciona do mesmo jeito Prático A Winsdown Fez mais de um milhão De visualizações Nos últimos 30 dias E eu chuto aqui por baixo Um CPM de 3 dólares Nesse nicho Vamos colocar 2 dólares Para ninguém brigar comigo 2 dólares Eles teriam feito 2 mil dólares Nos últimos 30 dias Mais de 10 mil reais Vamos colocar aqui certinho Arredondando 2 mil dólares Daria 10.497 reais Em 30 dias Para trazer esse tipo De conteúdo Que você está vendo aqui E que você pode agora Também criar o seu canal O próximo canal Que eu separei aqui É o Satoshi Staker Um canal voltado Para investimento Mas investimento Em criptomoedas Cara O nicho cresceu Para caramba Aqui no Brasil Teve um boom De visualizações Principalmente de 2019 Para cá E é um nicho Que tende a crescer Cada vez mais E você pode Espelhar o seu canal Aqui no Satoshi Lá no caso Dos Estados Unidos Ele está Com 277 mil Inscritos Faturando uma média De 169 A 2.7 mil dólares Cara Nicho de investimento Sempre tem o CPM Mais alto Tanto aqui no Brasil Quanto lá fora Neste caso específico De investimento Em criptomoedas Pode não ser Exatamente igual Ao CPM Do nicho de investimentos Mas mesmo assim Fica muito acima Da média O Satoshi Fez mais de 675 mil visualizações Nos últimos 30 dias E se a gente Colocasse a 1 dólar Ele teria feito 675 dólares O que nos daria 3.542 reais Para falar das Criptomoedas Das tendências E de tudo mais Que está acontecendo Bom demais né O próximo nicho Que eu separei aqui É um nicho Extremamente viral E eu peguei Um canal Propositalmente Um canal Que foi criado Para renda passiva No Youtube Teve aquele esforço De trabalho No começo E agora o canal Está abandonado Gerando dinheiro Todos os meses Para o dono dele O canal que eu estou falando É o Viral Veículos Pode ver aqui O último vídeo postado Foi há 2 anos atrás E tem até o momento 38 mil visualizações Ele não está gerando Tanto dinheiro assim Poderia gerar muito mais Mas imagina Todo mês Caindo 83 dólares Na sua conta Bom demais Não é verdade? Para um serviço Que você fez Há 2 anos atrás É bacana demais Esse tipo de conteúdo É um conteúdo Também atemporal Então você consegue Pegar visualizações Sempre É óbvio Que você não vai criar Um canal Para abandonar ele Então quanto mais Você for publicando vídeos Você vai reesquentando O algoritmo do canal E você vai ter sempre Visualizações Nos vídeos atuais E também nos vídeos antigos Com o passar do tempo Você pode até Terceirizar esse canal Contratar pessoas Para narrar os vídeos Para criar os vídeos Para você E aí se torna Uma renda passiva absoluta Onde você não precisa Mais envolver o seu trabalho Mas mesmo assim O canal vai estar Sempre atualizado Gerando muita grana Para você O próximo canal Que eu separei aqui É o Scary Mysteries Um canal mais voltado Para lendas urbanas E coisas do ocultismo Encontros imediatos De Kentucky A vovó viúva negra Cara É muito legal O tipo de conteúdo É um conteúdo bacana É um conteúdo Totalmente traduzível Ou seja Você consegue trazer Esse conteúdo Para o Brasil E o Scary Mysteries Está fazendo aí Uma média De 900 mil visualizações 949 mil visualizações Faturando de 237 a 3.8 mil dólares Para trazer Essas histórias Mais cabulosas Para o YouTube E para encerrar esse vídeo Eu trago mais um canal Que está abandonado Gerando receita Todos os meses Eu estou falando Do Banana Inteligente Ou do Smart Banana Que traz vídeos Sobre curiosidades E o último vídeo Postado no canal Fazem 3 anos Pois é cara Esse canal Continua recebendo Uma média De 29 mil visualizações Mensais E eu tenho certeza Que se eles voltarem A publicar vídeos aqui Com a quantidade absurda De inscritos Que ele tem Logo logo Eles começam A movimentar o algoritmo De novo desse canal E ganhar muita grana Mas decidiram abandonar E aí cada um sabe Do seu cada quando Não é verdade? Espero que você tenha gostado Desse vídeo Espero principalmente Que você tenha entendido Que você pode criar Canais Dark Que são exponenciais E que vão gerar Renda passiva Para você E se você quer aprender Comigo a criar Crescer e monetizar Um canal Dark Meu treinamento Está aqui na descrição Basta você clicar E agora aqui desse lado Está aparecendo uma playlist Completa com outros nichos Para você se inspirar Do lado de cá O algoritmo do YouTube Está recomendando Um vídeo para você Basta você escolher um dos dois Fazer um Imparável Flix E a gente se vê no próximo vídeo Beijo no coração Tamo junto Bora para cima Seja Imparável e é nóis Tchau, tchau E esse foi o tchau tchau Mais sensual Que você ouviu no YouTube E aí